A polícia descobriu um depósito de drogas no bairro Vila Guaíra, em Valparaíso, e foi a comunidade que ajudou. Todo mundo ligou para denunciar um tiroteio, mas chegando lá, os PMs ficaram surpresos. No depósito havia meia tonelada de maconha. Movimentação da polícia militar, bem em frente aqui, os ciopes do céu azul, olha só a apreensão que os policiais militares conseguiram fazer. Olha a quantidade de maconha, vários tabletes, aproximadamente meia tonelada da droga. Trabalho aí dos homens da companhia de policiamento de choque. Vou conversar aqui com o Sargento Wagner. Sargento, essa quantidade de droga, onde os senhores conseguiram aprender todo esse material? Bom, essa quantidade expressiva de drogas foi encontrada numa residência na Vila Guaíra, em Valparaíso, exato, onde provavelmente era um depósito onde se guardava a droga. Olha só o trabalho aí da polícia militar, impressionante, meia tonelada de maconha. E os policiais que foram até o local porque receberam uma denúncia, Sargento, que estaria havendo uma troca de tiros ali entre criminosos, é isso? Exatamente. E na região uma disputa pelo ponto de distribuição de drogas e que facções rivais estariam trocando tiros. E como é que foi a chegada dos senhores lá? Bom, ao chegarmos no local, juntamente com as equipes do 20º Batalhão, ao avistarem a presença da polícia, os mesmos se evadiram, sendo que um deles foi alvejado por esses disparos e vindo posteriormente a obra. Esses disparos foram entre os próprios criminosos, né? Ali seria uma casa onde existe uma boca de fumo, aí os grupos rivais ali se estranharam hoje e fizeram essa troca de tiros e um acabou morrendo, né? Correto. É provavelmente pela disputa da distribuição da droga, não uma boca de fumo, mas sim um depósito. Aí os outros suspeitos aí conseguiram fugir, parte do material foi queimado, por que será? Exatamente. Provavelmente, para não deixar para a gangue rival, eles tentaram atear fogo na droga, não logrando êxito. E estavam na casa lá, tranquilamente na casa? Alguém foi encontrado nessa residência? Exato. Negativo. A residência estava abandonada, todos se evadiram. As outras equipes, inclusive do 20º Batalhão, estão empenhadas aí de tentar localizar os autores dos disparos. Já aqui na delegacia, nós vamos mostrar o restante do material que foi apreendido pelos policiais militares. Olha só, vários rádios, rádios transmissores por aqui. Engraçado aqui, chama atenção até uma bateria aqui de um caminhão, né? Para manter todo o material funcionando. Munições também, aqui cartuchos da Calibre 12, também munição de pistola 380, do revólver Calibre 38, e também da pistola .40, aqui um carregador da pistola 380, e também aqui a quantidade aí de cocaína também. Pela quantidade, daria para sustentar até o estado, né? O estado todo, é muita droga. E eles, você vê aí que eles estão bem preparados, tem comunicação aí de longa distância, cesareal alcança longa distância, então, são bem estruturados.